A partir de agora, o contribuinte poderá receber informações de saldo, saque e depósito do FGTS por meio de mensagens no celular. Para aderir ao serviço, basta o trabalhador entrar na página oficial do FGTS ou da Caixa Econômica Federal e fazer o cadastro da senha. Quem quiser continuar com a modalidade anterior, não precisa se preocupar. O serviço de envio bimestral do extrato em papel pelos Correios vai funcionar normalmente. Para saber mais, acesse www.fgts.gov.br.